O que é o Senhor? Dom do Amor de Oliveira Presidente, que neste momento estou representado na função do Coordenador da Postalônia que está em casa porque sem terra urbana. A Igreja Católica do Horizonte, por meu intermédio, pretende aqui e agora nesta casa, que é a Casa do Povo, dar voz histórica ao clamor de uma notada porção deste mesmo povo, de aproximadamente 70 mil famílias diretamente sem casa, ou seja, 17,5% da população do município, as quais se faz forçosamente necessário somar os filhos e idade de constituir família e mais 70 mil famílias de moradores de guardelas, ou seja, mais de 17,5% da população do município, perfazendo assim 35% da população total de valorizados, ou seja, 700 mil pessoas de moradores de favela, de moradores de aluguel, de moradores de favor, com crescimento vegetativo anual de 5%, isto é, 7 mil famílias, ou 35 mil cidadãos de todas as graças, bairros, idades, religiosos filosóficos, famílias de baixa renda de até 4 salários, moradores de favor ou de aluguel, um povo desconhecido e aparentemente invisível, nômades urbanos de despejo em despejo, que vivem a tristíssima experiência de serem sem casa porque sem terra na cidade, sem terra porque sem leitos do solo urbano que lhe permita sequer de poder usar a terra, sem leitos do solo urbano a seu favor porque expulsos pela lobby amarenta e gananciosa da estipulação imobiliária organizada, manipulando o executivo na elaboração e na revisão periódica da mesma lei há quase duas décadas. expulsos de seu sagrado direito à terra e dedicação porque esta casa tem, por quase duas décadas, recebido obsequiosamente, votado e mandado publicar, além do uso da ocupação do solo da mesma forma como o executivo totalmente sumiço à pressão de especulação imobiliária que sempre quis. Com o resultado perverso desse processo, todas as nossas famílias que têm em casa hoje são fora da lei. Excedentes populacionais urbanos, proletários que incomodam. de forma que o executivo municipal já está estudando como se livrar delas, depois de expulsar seu quadro jurídico, expulsá-las também fisicamente do território urbano, que supostamente já não comporta mais a presença constrangedora desse fora da lei. de acordo com a visão perversamente equivocada de uma suposta qualidade de vida, consistindo principalmente em viver sem pobres por perto. Um frágil obstáculo para que este projeto dos humanos se realize é que todos os municípios que imitam com Belo Horizonte se recusam, por enquanto, a importar sem casa da capital. Aqui, assim como se recusam a receber legiões, etes e coisas parecidas. Obstáculo frágil, diante do poder esmagador da especulação, com sua ganância insaciável, que já está manipulado também a autoridade metropolitana de nível estadual, a agência metropolitana. O nosso clamor é para que esta casa, através da consciência humana de seus atuais componentes, possa reagir contra o tamanho de justiça, fruto da sonegação sistemática do direito de morar dos mais fracos. Ainda, faço minhas aqui algumas palavras do documento oficial da Conferência Nacional de Vídeo do Brasil, CNBB, ainda de fevereiro de 1982, que, já naquele tempo, dizia assim, Número 23, é na cidade, que deveria ser um lugar privilegiado à comunidade humana, que a economia do mercado vermelhando os piores frutos do egoísmo indivíduo e individualista, que a caracteriza, institucionalizando-se num sistema de injustiça radical, o qual, em nome de seus princípios violentos direitos mais elementares, diváticos contingentes da população. Número 21. Qualquer consciência com o mínimo de sentimento do Estado não poderia deixar de experimentar uma situação de remorso se tivesse alguma ideia das condições de vida a que são reduzidos seus irmãos mais indigentes, aos quais deve a própria utilidade de normalidade da vida da cidade. Sempre claro. É a consciência cristã que obriga a denunciar o que se pode chamar de grande pecado social da cidade, o mal uso do solo urbano. Sempre quinto. As reformas são juridicamente possíveis a partir do momento em que se tem consciência e que são socialmente necessárias. Este é um conceito que até o Papa está batalhando no mundo inteiro, o positivismo jurídico. O positivismo jurídico é o seguinte, a lei vale porque está nos códigos. Não é verdade. A lei vale se corresponde ao direito natural. E se há infringido o direito natural, tem que ser mudado porque não vale. É o que ensinem fundamental valor aos cristãos que a lei positiva está sujeita ao critério do direito natural. E não porque está escrita ela, ela vale porque corresponde ao direito natural. Seja bem claro, meus amigos, de todas as categorias aqui, desde o faxoneiro até o presidente de tudo. Repito, as reformas são juridicamente possíveis a partir do momento em que se tem consciência de que são socialmente necessárias. Recusar-se ao trabalho por estas reformas, capaz de conduzir a mudança global da sociedade, significa na prática provocar a radicalização do processo de mudança. Vê os dandara da vida, os caminatórios da vida, e todas essas limitações que vão ser, os pinheirinhos da vida, que vão se multiplicar. Continuando essa persistência no positivismo jurídico daquilo que está escrito na lei. E isso aqui é bem. É bem! Aplausos! 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 Aplausos!